Além da forma distinta como vem o mundo, as duas visões diferem fundamentalmente na maneira como seus integrantes, em cada uma delas, vêm a si mesmo. Se você acreditar em coisas como livre mercado, autoridade da lei, valores tradicionais, dentre outras características que compreendem a visão trágica, então você será simplesmente alguém que acredita nessas coisas. Não existe qualquer senso de exaltação pessoal resultante de crenças como essas, mas, por outro lado, ao lutar pela justiça social, preservação do meio ambiente e abolição das guerras, um sujeito se identifica como participante de algo muito maior, o qual transcende um simples conjunto de crenças sobre fatos empíricos. Essa visão o coloca num patamar moral superior, como alguém preocupado em misericordioso, promotor da paz no mundo, defensor dos oprimidos, alguém que luta por preservar a beleza da natureza e salvar o planeta da poluição perpetrada por outros que não comungam a mesma consciência. Portanto, diferentemente da primeira, essa é uma visão que torna o sujeito a alguém marcadamente especial, e essas visões não são simétricas. Embora os conflitos gerados entre a visão trágica e a visão do intelectual ungido desemboquem em inúmeras discussões sobre as mais variadas questões, artifícios retóricos sem qualquer base factual ou analítica são criados, ou, em outras palavras, temos a instauração de argumentos sem prova. Tchau. 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 Obrigado.